Então, agora que a gente entendeu quais são as casas, vamos entender quantas vezes eu toco em cada uma delas. Vamos lá, eu vou fazer três vezes aqui aberta na doze, então fica um, dois, três, e aí mudei para dez para fazer a fechada. Uma, ó, já vai começando a dar forma, tá vendo? Um, dois, três, um, de novo, um, dois, três, um. Um, voltei lá para dois, um, dois, três, vamos lá, vamos somar aqui, parte por parte. Um, dois, três, um, mudei para dois, um, dois, três, um, dois, três, e aí uma na três fechada. Então, vamos lá, um, dois, três, um, um, dois, três, um, vai ter mais um aqui na cinco fechada. Então, vamos lá, um, dois, três, um, um, dois, três, um, e mais uma aqui na cinco. Então, vamos lá, um, dois, três, um, um, dois, três, um, 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 um na dois, aí solta um. Então, aqui, quando a gente vier um, dois, três aqui na dois, vai ser um, 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 e um solta até a gente fazer o tacatá. Então, fica assim, ó, um, dois, três, um, um, dois, três, um, 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 solta um, aí faz o lá aqui e o tacatá. Lembrando, o tá é para baixo, o tá é para baixo, o cá é para cima e o tá de novo é para baixo. Então, tacatá.